Em declaração à imprensa ontem à noite, o presidente Jair Bolsonaro anunciou a proposta de devolver recursos aos estados caso zerem a cobrança do ICMS sobre o diesel e o gás de cozinha. Vamos conversar com o repórter Glauco de Queiroz, ele traz ao vivo pra gente mais detalhes. Oi Glauco, bom dia. Oi Renata, bom dia pra você e bom dia a todos. Isso mesmo, a proposta vai ser encaminhada para o Congresso Nacional. A ideia do governo federal é aprovar uma emenda à Constituição que autoriza os estados a zerarem o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, ou ICMS. Em compensação, o Planalto faria o ressarcimento aos estados com recursos federais pela perda de receita. Na medida, ele teria efeito sobre o óleo diesel e também sobre o gás de cozinha. A medida foi anunciada ontem pelo presidente Jair Bolsonaro em coletiva à imprensa. E se aprovada, vai valer até dezembro deste ano. E para ser viabilizada, a proposta também depende da aprovação no Senado de um outro projeto que transforma em serviços essenciais, bens e serviços relacionados a combustíveis, gás, energia elétrica, comunicações e também transporte coletivo. Com isso, a alíquota do ICMS seria limitada a 17%. Esse projeto também prevê uma compensação para os estados. O presidente Jair Bolsonaro também disse que o governo está disposto a zerar os tributos federais sobre o etanol e a gasolina para tentar reduzir o valor direto ao consumidor na bomba. Vamos acompanhar o que disse o presidente. No tocante ao diesel, nós já zeramos o imposto federal do mesmo, que é o PIS e o COFINS, e estamos propondo aos senhores governadores o 17% que fica para eles, em uma vez aprovado o projeto de lei complementar, nós, o governo federal, zerarmos o ICMS do diesel e nós pagaríamos aos senhores governadores isso que eles deixariam de arrecadar. Também o gás de cozinha, nós zeramos o imposto federal PIS e COFINS desde o ano passado e desde que os senhores governadores entendam que possam também zerar o ICMS, nosso governo federal, ressarceremos aos senhores governadores o que eles deixarão de arrecadar. Também na gasolina e no etanol, lá no projeto de lei complementar, cai para 17% o ICMS e o governo federal se dispõe a zerar o seu tributo federal, PIS, COFINS e CID, ou seja, a gasolina também deixaria de ter imposto federal. Olha, o presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, que também estava presente neste anúncio, ele disse que o projeto que estabelece o limite da cota mínima do ICMS está sendo discutido com muita seriedade pelos senadores. Já o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, afirmou que os parlamentares, que os deputados estão alinhados com o objetivo do governo federal de reduzir o preço dos combustíveis, principalmente do gás de cozinha, para a população que mais sofre, Renata. Certo, Glauco. Obrigada pelas suas informações. Bom trabalho para você. Legenda por Sônia Ruberti